Gabriela, Gabriela, vou aproveitar né, vai que a Marlene mude mesmo, não vai ter mais você de metralha, deixa eu agarrar, deixa eu aproveitar Aí ó, amarra o pé né, ou coloca em algum lugar, no saco, o que tem que fazer é não deixar o pé sair do teu amigo ou da tua amiga Aí o que tem que fazer, tem que andar com o pezinho grudadinho um no outro, um no outro, aí vai indo, não pode tirar o pé Aí você vai fazer, dar a volta, vocês vão dar a volta nisso daqui, vocês ficam aqui por favor Paquitas, vocês vão dar a volta aqui nesse azul, olha